O Ministério da Saúde repassou mais de 400 milhões de reais para o tratamento de pacientes com sequelas da Covid-19. Os recursos vão ser utilizados na rede de atenção primária. Dona Lenir teve Covid em março do ano passado e precisou ir para a UTI. A doença deixou algumas sequelas. Ela desenvolveu síndrome do pânico, teve queda de cabelo, problema respiratório e dores em todo o corpo, dificultando os movimentos. Fiz acompanhamento psicológico, fiz fisioterapia, fiz fisioterapia respiratória. Essa médica fisiatra alerta que é preciso dar atenção a qualquer alteração depois da doença. O paciente vem em consulta com a gente para a gente poder avaliar, descartar outras doenças e ter certeza mesmo que são sequelas do Covid. Essa atenção é fundamental para a reabilitação de pacientes que ficaram com sequelas da Covid. E o atendimento a eles ganha reforço agora com repasses financeiros do Ministério da Saúde. São 160 milhões de reais para a saúde básica e 263 milhões de reais para garantir amparo aos pacientes em mais de 2 mil centros de atendimento em saúde básica em cerca de 1.850 municípios. Não é só na atenção especializada que se faz esse enfrentamento. É na atenção primária também. Os leitos de UTI são importantes, mas se nós tivermos uma atenção primária bem estruturada, naturalmente que nós vamos precisar menos de leitos de terapia intensiva. E o Ministério da Saúde anunciou nesta quarta-feira que foram enviadas aos estados e municípios vacinas suficientes para imunizar todas as crianças de 5 a 11 anos com a primeira dose contra a Covid-19. Ao todo, 20 milhões e 400 mil brasileiros estão dentro dessa faixa etária. O Ministério da Saúde também já está enviando imunizantes para aplicar a segunda dose nas crianças.